Começo para mim Eu sei, eu sei Vou viver um dia de cada vez Eu sei, eu sei É como ter... Bom dia, Bela Adormecido. Eu gostei disso. Do Bela Adormecido? Do beijinho, né? Porque eu não durmo em serviço, minha filha. Dorme mesmo. É ruim de dormir aqui, só que a gente acorda todo dolorido, né? É, tá com a roupa amassada. Mas pelo menos a gente fica juntinho. Estranho ninguém ter aparecido, né? É, é um porão só, né? É, e um Jonas só correndo atrás da gente. Nem começo o dia falando dele pra não estragar. Eu sei. Mas é bom a gente ir antes que o Jonas sinta a nossa falta. Eu acho engraçado isso, sabia? O quê? O Jonas sentia a nossa falta, porque eu não sinto a menor falta dele. Eu também não. Vem cá. Eu te amo. Eu tô falando sério. Eu também tô falando sério. Eu tô falando sério, que a gente tem que sair daqui logo. Fazer o quê, né? Vamos. Vamos lá. Daqui a pouco tem aula. Eu não quero me atrasar. Tô me atrasando em tudo. Deixa eu ir. Pra ficar um pouquinho mais aqui com você. Opa, opa, opa. Agora sim. E eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho